Música Vamos esconder o mundo Cheguei ao absurdo Viver o alto da loucura Despegue a chaco pela nuvem Para fora os minutos Soltar o grito mais escuro Ah! 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 Soltar o grito Soltar a luta Soltar a dor E gastar o medo mais profundo Soltar o grito mais profundo Soltar o grito mais profundo E a chacoa de açúcar Soltar o grito mais profundo Soltar o grito mais profundo Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí